Go! É rápido! Isto é, pensa rápido com o Salvador O mundo no minuto tipo shot de humor Pensa rápido Uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Salvador, bom dia! Miúdo ou miúda? Vai ser miúda? Miúda. Eu confesso que ao princípio eu sonhei com um filho à beira mar Espera, é só contextualizar que o Salvador vai ser pai hoje Ah sim, também É verdade, é verdade Contextualizados Vocês foram contextualizados Posto isto? Estás dando jingle pingo Sábado estás verde? Estás verde Vê-lo de código verde Vamos embora Eu ao princípio sonhei com um filho à beira mar que eu pudesse mandar uma bujarda numa bola ele ia correr a buscar a bola um filho que me comprasse o jornal quando eu precisasse no fundo eu queria um labrador Mas pronto, infelizmente não vou ter um labrador vai ser uma filha que é um assunto mais delicado Logo ao princípio, e isto foi-me estar a gira o médico disse-me que ia ser filho e depois, passado um mês, disse-me logo que afinal ia ser filha Portanto eu espero não ser o pai do travesti mais rápido do mundo A minha filha vai ter sangue do norte a mãe é daqui, a mãe é do Porto É do Porto Agora um problema, nós combinámos que se fosse rapaz seria do Sporting se fosse rapariga seria do Porto Estou tão arrependido desta combinação É uma porcaria É chato a vida não ter aquele comando que tem a mea ou a zona de voltar e dá para voltar para trás, se eu tivesse um comando da minha vida voltava logo para trás Portanto vai nascer agora e vocês já calculam como é que vai ser o meu Natal Vestidinhos, sapatinhos, peluchinhos, cor-de-rosa e lacinhos Portanto o meu Natal vai ser o Natal da Kim Kardashian Olha Bem bom E diz-me uma coisa que é perfeitamente normal Tens medos, Salvador? Boa pergunta Boa pergunta, Mariana Alvim Tenho medos, tenho medos Vou dizer medos que tenho Tenho medo de um dia que quando ela tiver para aí 14, 15 anos E disser Pai, vou ao Urban com o Roberto e estou a pensar aí com estes micro calções Ok, pai? Ui, ui, ui Vai dar problemas Tenho medo que alguém diga Que querida, tenho o nariz do pai Obrigado por se terem rito tanto Tenho medo que ela se meta com ciganos Então Oh pai, o cigano rouba uma bola, podes ir lá buscar? Ah, o pai não vai Ah, o pai tem aqui uma coisa no jovelho Pai, compra-te outra Tenho medo que na escola lhe digam que o pai é um palhaço Pois é, também não mente E depois, pelo último, tenho muito medo e tendo em conta que ela tem sangue do norte da sua primeira palavra Ok Será que a sua primeira palavra vai ser uma asneira? Por exemplo Ah, nunca se sabe Tenho estes medos Felicidades Café da Manhã RFM Go! RFM Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!